Novo processo de cassação contra o vereador Gilson do Paracatuzinho foi protocolado. Veja as informações. A Câmara Municipal de Paracatu vem dando o que falar nos últimos dias. Após a votação de um processo de cassação, outra denúncia com pedido de perda de mandato é protocolada na casa. O alvo agora é o vereador Gilson do Paracatuzinho, que recentemente foi acusado e preso na Operação Faroeste da Polícia Civil. O autor do pedido é o cidadão Ailton Pinheiro. Vale lembrar que Gilson passou por uma situação semelhante recentemente, porém a justificativa do último pedido era a quebra de decoro parlamentar, quando o vereador não teve o mandato cassado. Agora o pedido segue para apreciação e votação dos parlamentares que podem ou não aceitar.